Olá, eu sou a Marina da Liberta Supermacultura e mais uma vez venho trazer vídeos para vocês relacionados à nossa saúde. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante para mim. Eu já venho trazendo vídeos para vocês e a maioria já sabe que eu sou enfermeira, eu sempre falo que eu sou enfermeira. Mas pouca gente sabe que a minha primeira especialização foi em Oncologia. A Oncologia é um ramo que trata do câncer, tá? Mais especial ainda é porque a minha mãe já teve câncer de mama. Outubro é um mês em que eu gosto muito, porque ele é o Outubro Rosa, né? O mês dedicado ao Outubro Rosa. O mês dedicado a conscientizar as pessoas sobre um diagnóstico precoce, que dependendo do diagnóstico, se esse diagnóstico é precoce, o câncer tem cura, né? Ainda existem pessoas que recebem um diagnóstico ou que se fala, ah, fulano tá com câncer, que já pensam logo em morte, né? E a ciência, ela evoluiu muito de uns anos pra cá. O tratamento evoluiu muito. Vou contar uma história pra vocês. Na época que a minha mãe teve câncer, há 30 anos atrás, câncer de mama, ela era nova, tá? Ela tinha 33 anos. E, né, foi um, praticamente uma sentença de morte, nossa. Era um tumorzinho muito pequeno, mas que era um tumor maligno, né? E o tratamento, mesmo sendo um tumor muito de início, o tratamento dela foi muito desgastante. Várias sessões de quimioterapia, várias sessões de radioterapia e antes desse tratamento, ela ainda teve que tirar um pedacinho da mama e fazer um esvaziamento de linfonodos debaixo do braço, né? Pra evitar que houvesse metástase, que o câncer se espalhasse. Por que que eu tô falando isso pra vocês? É que se ela tivesse descoberto hoje esse câncer, né, ela não teria feito todo esse tratamento, provavelmente. Ela não teria precisado de uma cirurgia tão agressiva. Talvez ela não teria feito nem quimioterapia e radioterapia. Talvez ela simplesmente tomasse um remedinho. Por que que eu estou falando isso? Contando essa história da nossa vida pra vocês? Pra mostrar pra vocês como que evoluiu o tratamento. E que esse tratamento menos agressivo só é possível se a gente diagnosticar, né, se esse câncer for diagnosticado lá no início. Então, por isso que o Outubro Rosa, ele se faz tão importante, tá? Ele não é simplesmente pra falar pra vocês, oi, o câncer existe. Oi, o câncer tem tratamento. Ele é pra divulgar ações, ele é pra conscientizar a população de que se o câncer de mama, ele é descoberto logo no início, ele tem cura, sim. E talvez possa ter uma cura menos dolorosa. Uma cura que não precise de tratamentos tão pesados, que não precise passar por uma cirurgia. E esse Outubro Rosa, ele é importante pra divulgar como que eu faço isso. Como, né, às vezes, eu já conheci pessoas que têm medo de ir ao médico com medo de receber uma má notícia, receber um diagnóstico de doença. Quantas pessoas, ai, eu não vou no médico, não, porque se a gente vai, a gente acha. Mas se a gente tem, a gente tem que achar, né? A gente tem que achar pra quê? Pra doença não progredir. Pra doença, a gente poder cuidar dela na hora certa. Pra gente poder curar. E como que eu faço isso? Né? Se conhecendo, conhecendo o próprio corpo. Eu sempre falo pra vocês nos nossos vídeos. Nós devemos ser conhecedores de nós mesmos. Saber o que tá errado. Mas pra saber o que tá errado, eu tenho que saber o que tá certo. Né? Se uma pessoa, ela vai fazer o autoexame, ela se toca e ela faz isso rotineiramente, na hora que ela achar uma coisa, né? Um carocinho, né? Ou uma área mais, é... Mais endurecida, ela fala, não, isso não tava aqui. Né? Isso não tava aqui. Mas pra isso, eu preciso conhecer o meu próprio corpo. Não precisamos ter vergonha de nós mesmos. Se eu tenho vergonha com o meu semelhante, né? Comigo mesmo, eu não devo ter. Tá? Mais uma vez, esse autoexame, antigamente, né? Era preconizado que se escolhesse um dia no mês. Mas hoje, eu faço o autoexame quando eu me senti confortável. Eu posso fazer hoje, posso fazer amanhã? Sem problema. Eu posso fazer todos os dias? Sim, sem problema. Tá? Tem uma data certa? Porque antes era até 10 dias após a menstruação? Não. Eu estou menstruada, eu senti necessidade de fazer o autoexame? Eu faço. Passou a menstruação? Eu passo. Eu faço. Tá? Às vezes, a gente fala pra escolher uma data. Por quê? Porque todo dia 15 do mês, eu não esqueço, já é uma data programada. Se eu deixar muito aleatório, pode ser que o mês passe e eu não fiz o autoexame. Mas, se eu coloco uma data marco, todo dia 15 eu tenho que fazer o autoexame. Todo dia 15 eu vou lá e faço o autoexame. E, gente, não deixar de procurar um médico. Se eu tenho o costume de ir ao médico, sempre no mesmo médico, esse médico também vai conhecer o meu corpo. Vai conhecer e vai ter, porque são muitos pacientes, ele não pode não lembrar de todos que passam no seu consultório. Mas, ele vai ter, né, o seu pontuário ali. Quando você chegar, ele vai olhar, não, dona Maria apresentou isso, não apresentou isso. Então, uma coisa errada aqui, que ela não tinha isso na última consulta e agora tem. Tá? Então, ir ao médico rotineiramente também é uma prova de prevenção. É uma questão de prevenção, tá? Para a gente conseguir detectar. E lembrando, pessoal, que não só mulheres têm câncer de mama. Homens, numa quantidade menor do que a população feminina, mas homem também pode ter câncer de mama. Tá? Os homens, eles têm glândula mamária atrofiada. Então, mesmo sendo o número de casos, o número de casos bem, mas bem menores que o das mulheres, mas existe uma chance de ter, sim. Principalmente, rapazes. Principalmente, se eu já tenho casos de mulheres na minha família que tiveram câncer de mama. Então, esse vídeo foi mais pra falar pra vocês, né? Contei um pedacinho da história da minha vida, sobre a minha mãe, né? Pra vocês. Pra falar, né? Que o câncer, ele tem cura, sim. Não se deixem abalar. Não se deixem desestruturar por um diagnóstico. Vamos enfrentar isso. Um diagnóstico não é o que a gente quer, né? Mas, se isso acontecer, ou se eu achar alguma coisa que não está certo em mim, vamos procurar ajuda, assistência médica. Vamos procurar enfermeira pra conversar sobre isso, né? E explanar que o corpo é meu. Eu sei o que está se passando com ele, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem esse vídeo. Vamos contar pra todo mundo, porque a cacete é cura. Mas a gente precisa fazer o papel da gente, tá? Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da CelorMittal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.